Vira aí, Zine, ó. Medindo xaropim. Desacostumam, tadinho. Olha eu aprontando, gente. Com a cirurgia, ele tá andando no meio das abelhas. E eu não sei nem onde eu vou ter meu pote, tá lá. Essa aqui cobrir. Ó, que pena, não deu pra ver. A rainha tava bem aqui, assim, ó. Mas precisando de tudo de moda, viu lá. Ô dó das minhas bichinhas, eu tô pregada aqui. Ó. Aí eu gosto. Não, diminuiu a sonhamento. Essa daqui, a que eu trouxe do Joaquim. Eu multipliquei. É o último manejo que eu fiz, depois das minhas dores. E aí eu vou ver agora. Ó, olha que bonitinha. Tão vendo? Cheio de potinhos. Ela lá era a caixa filha e essa aqui é a caixa mãe. Eu sei por causa da fita dele. E tentou beijar os buracos. Olha como é que tá bonita também. Essa eu tive que tirar do sol. Tá vendo que o pitinho dela tá ficando fraco. Até coloquei. Mas sabe o que elas fazem? Fecha, olha lá. Já. Bom dia, valeta bela. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu informário. Belas. Orquídeas. As orquídeas não sumiram, Rai. As orquídeas continuam. Mas hoje eu só... E 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 hoje eu só... Era uma surpresa. Era uma surpresa? Vamos ver se tá aqui. Primeiro eu vou falar sobre a doença dela. Como sempre, né? Lembra a minha chave? Aí, ó. Tô com o cabelinho cortado. Porque as dores são muitas do lado esquerdo da cabeça. E... Pra suportar até mesmo, né? Pentear um cabelo. Eu tive que cortar. Assusta um pouco, né? Que o cabelinho tá curto. Mas todo mundo tem jeitinho. Muitos remédios. Muitas, muitas de muito. Então, eu tava me perguntando muito. Por que que eu parei? Por que que eu parei? Por que que eu parei? Porque eu não tô conseguindo. É difícil eu vir aqui plantar um pouquinho. Que foi... É muita dor que eu sinto. Ontem eu fiz... Sábado eu fiz um procedimento. De butox. E uma infiltração de corticoide no pescoço. É... Ontem eu retirei um implante que foi colocado... É... Em janeiro, né? Acho que foi janeiro. Não foi louco. Acho que foi janeiro. Então, a gente... Eu retirei pra ver se... Amenizava a coisa aí. Porque pra mim é ele que tava cozinando toda essa... As convulsões. É... Eu tenho medo de pegar uma coisa pesada. E pegar alguma coisa. E... Desmaiar. Tontura. É a dormência na cabeça. Então, pra... Ficar definitivamente... O que eu tenho é isso. Então, tô me tratando. Um neurologista. É... É complicado. Ficar falando a pessoa que fazia tudo. E geralmente... Agora... Não faz mais nada. Não é que não faço mais nada. Eu faço. Mas dentro do meu tempo... Eu não consigo ficar uma tarde inteira... Conversando aqui com vocês. Na verdade, assim... Conversando... Até daria. Mas trabalhando... É muito difícil. Então... Mas eu vim... Hoje... Falar... Dessa minha doença. Que é uma neopatia... Do nervo trigêmeo. E é complicado. Começa a suar. É o raio. Vem embora não. A gente vai mexer com as abeias. A gente vai mexer com as abeias. Aonde? A na colmeia. Aonde? Aqui? É. Ela quer comer suas abeias. Pronto. Eu já tirei. Tira. Então eu vi... Essa vem ali, olha. Tá na bloca. Ah, essa daqui... Essa daqui... Ela é boazinha. Ela come os... Os forídeos... Como vem na frente. Mas ela fica? Fica não. Quer ficar do lado de cá? E aí eu botei umas... Umas aqui que estavam... Que eu tava chamando ela de feia. Nossa! Que... 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 Não é nem um cataceto. É um... Sikibods, né? Se fala. E é a coisa mais linda do mundo. Ó. Essa eu tenho que botar pra lá. Porque eu tenho que molhar. Então eu tenho que tirar da minha mesa... Do gira-gira aqui. Aí a abelha já passou aqui. Já fez a contribuição. Mas é uma coisa? Ah. Essa vai tá pra demonstrar as plantas. Pra demonstrar as plantas. É. A gente bota lá no centro. E vai acertando assim. Vai sapecar ela todinha lá. Ó. E outrazinha aqui, ó. Mas, gente. Além da minha doença. Que é essa... Eu saí arrancando tudo quanto é dente. Aí. Soltou uma polinha. Agora deixa a mamãe falar. É... Eu achei que era por morder demais o dente. E eu achei que fosse isso não foi. Foi uma trinca de um dente. A gente tá em estudo ainda, né? Ontem ele tirou erro médico. Erro do dentista. Ele foi e colocou um implante aqui. Não. O implante dela não era ruim. Mas, ela cometeu erros de não fazer a limpeza. Aquilo infeccionou. Ontem eu consegui retirar esse implante feito. E o alívio, assim... Da minha dor, 70%. Eu tô com 30% ainda de dor. Porque ainda tá infeccionada. Não virava um pescoço mais. Hoje eu tô virando. Então, eu tô muito feliz. Mas eu vim falar sobre uma outra coisa. Porque no Fantástico, todos os meliponicultores ficaram, assim, revoltadíssimo. Eu também. Todo mundo. O Fantástico fez uma matéria que falou que as nossas abelhinhas sem ferrão, as AFS, Elas, elas picam. E elas mataram um homem de 56%. Porque eles mostraram uma coisa e a realidade é outra. Quem vive no mundo da meliponicultura, sabe que se você tem uma colmeia de AFS e que você não futuca, você chama órgãos competentes para se retirar, olha, Lilão, para se remover essa colmeia, nunca aconteceria o que aconteceu. Hoje eu e a Raí vamos abrir aqui. Ela vai dar uns gritinhos quando agarra nos cabelos dela, mas elas não... Ó, vamos lá. A APS faz o quê? Ela pica pelo bumbum. Olha, ela pica pelo bumbum. As APS, que não são nossas abelhas, correto? Elas são abelhas de fora do Brasil. Entendeu? As nossas abelhas brasileiras, elas fazem o quê? Mostrem pela boca. Tem uma tesourinha e que belisca a gente. Ela belisca, mas não solta ferrão. Ela não solta veneno, ela não solta nada disso. Eu vou pegar uma colmeia ali e vou abrir aqui pertinho dela para que vocês vejam. Olha, é, mas a polêmica foi a doutora Gena, todo mundo está se manifestando para que nós ajudem. É difícil, gente. A gente trabalha todos os dias falando, olha, as nossas abelhinhas não picam. Não, não, é, não picam. Não mordem. Depois eu posso mostrar a lista das abelhas que não mordem. Mas você tem a lista? Aqui, ó. Aqui foi o tio Carlinho que mandou para ela. Fica em pé. Vira, vira, vira que vai aparecer. Era um vestido, gente. Olha como é que ainda continua um vestido. Então tem umas abelhinhas aqui, ó. Tem um foríde aí, mas não faz parte. Iraí, nordestina, foríde, ó. Marmelada, limão, lambiolho, jatai, mandaguari, tiúba, abelha sem ferrão. Tomem cuidado com a limão. Elas são estranhas. A tataira caga fogo. Ela é perigosa também. Mandaguari, manda saia. Abelha das orquídeas, que são a verdinha, que a gente volta e meia mata ela, achando que é, como é que é o nome? Varejeira, tataira, lússua amarela, que é as que eu tenho, beijuí, jatai negra, borá, manda saia no que que é irapuá. É a última, que é a alapuá. E essa daqui que é o símbolo? Garra no cabelinho. Gente, mês que vem, agora, dia 22 de maio, vai ter um encontro lá, de novo, em Piracicaba. Em Piracicaba eu vou ver minhas amigas, a filhinha. A gente só não sabe se a mamãe vai conseguir ir, né? Agora volta aí, que você vai ter que chegar pra cá, no lugar da mamãe, que a mamãe vai vir com a caixa por aí, pra mostrar pra eles como que é o abelhinho. Eu vou falar sobre abelhas. Tá. Vou entender a eles. Vou mostrar como que é uma colmeia. Tá, é assim, tem que usar modos, né, não confere como ela faz isso. A gente não vai multiplicar, não, só vou mostrar pra eles. Tá, a gente usa cinco modos. Não, quatro, é que ontem a mamãe botou essa aqui, porque tem muita abelha, e aí... Ah, quando tem muita abelha, cinco, mas você tem que ir botando a última, ó. Olha, estão batendo papo! Estão batendo papo! Vamos trabalhar, gente. Vamos botar a virada pra frente. Vamos trabalhar, olha só como é que ela tá mandando as abelhas trabalhar. Olha, olha que sol bonito! Ó. Estão batendo papo! Mas eu ranquei elas de lá, olha lá, ó. Estão trabalhando. Mãe, comigas! Cada abelhinha... Tem comigas na caixa. Tem. Essas comiguinhas aqui, elas vivem em simbiose com as caixas. Então elas ajudam. Elas ajudam. Elas levam os nutrientes lá pra dentro, sim. Vou pegar a tesoura aqui. Eu tinha que dar todas as amigas, mas... Dá pra ver a abelhinha aqui embaixo? Que ela tá falando que tá conversando? Tá batendo papo aqui? Essa daí é a Uruça Amarela, mais conhecida como bugia. Ah, olha aí. Tá vendo? Minha seguidora aí, ó. Ela é sua seguidora. Ó. Essa é sua primeira seguidora. Olha lá como é que tá voltando, ó. Tentando voltar. Então eu vou mexer com essa aqui. Ontem eu botei um módulo aqui. Porque ela já não... Eu não tô conseguindo fazer as minhas multiplicações, as divisões. Então eu tenho que dar espaço pra ela. E eu vou te atacar. Ah não, fica aqui, ó. Não vai te atacar. Ó, ela bate, ó. É o pior momento pra arrumar. Hã? Ontem eu botei, ó. Porque, tá vendo? Tava com mel e com postura até aqui em cima, ó. Tem muita abelha já lá. Uma bem embaixo. Eu só consigo mostrar o disco pra vocês. Olha lá. A rainha podia estar aqui, né? Essas abelhas, elas fazem o disco na horizontal. Você não tem ideia como é que tá ali. Nunca na vertical. E as abelhas ápice, elas só fazem na vertical. Então a Rede Globo mostrou um disco assim, ó. Tá vendo? Foi até de uma nordestina. Ela já desceu aqui, ó. A rainha. Queria pegar a rainha pra vocês conseguirem ver. Pegar não, né? Só filmar. Ó. Então a Rede Globo foi lá e filmou essa abelha. Ó a zona era que tá ali. Dizendo que era... Deixa eu ver se eu consigo levantar esse disco aqui. Um disco enorme. Não é bom... Não é bom, gente. Ficar mexendo assim não, tá? Porque eu quero mostrar pra vocês o andamento de uma caixa. Esse aqui é um outro disco, tá vendo? A rainha só faz os discos. Mais nada. Ó. Crias aí, ó. As bichinhas. Não é bom fazer isso que eu tô fazendo. Só estou fazendo pra mostrar que as abelhas sem ferrão, elas fazem o disco na horizontal. Nunca na vertical. Nunca. Então essa é a diferença. Quando vocês virem essas propagandas enganosas. Que foi enganosa, né? É... Vou botar esse modo. Foi bom que eu mexi que eu vou botar o outro lado. Tá pronta? Tá pronta? Acabar virando aqui. Você vê. E esses aqui são os mesinhos dela. Todas essas bolsinhas aqui, ó. Ó. Essas são as nossas brasileiras, gente. Essa é... Pega uma colherzinha pra mamãe. Nossa. Tem muita abelha ali. Eu vi, filhinha. É que tá cheio de abelha já ali. Doida pra entrar na casinha dela. Cabelo da outra. Deixa ela pegar uma colherzinha, ó. Tá vendo? Elas coletando, achando que eu vou roubar, ó. Colher, né, minha filha? Gapo vaza. Bom dia, gente. Não tá dando pra ler, porque a distância e a claridade tá difícil pra mim. Ó, eu dei capacetes. Eu dei capacetes. Ó. E esse vídeo é importante, porque a gente precisa... Peraí, menina. Ó o mel, como é que é? Ó, ela vindo junto. Tá vendo? Nenhuma me atacou. Nenhuma me mordeu. E nem tão pouco eu morri, ó. Tá vendo? Então eu tô aqui. Viva. Ó lá. Muitas vezes ela vem na mão da gente pegar o que a gente tá roubando. Agora eu vou levar vocês lá no Peliponário. Pra vocês sentirem a sensação do que eu escuto todos os dias. E o cheiro. Vocês não vão conseguir se irar, né? Claro. Mas irão ver o bater de asa dessas meninas aqui. Elas vêm com o bater de asa. É. Cada bater de asa dela é um tempo de vida dela. Estão prontas. Está pronta? Capacete aqui, mãe. Mas cadê o chapéu, Jim? Ele põe o futuro. Sei lá, eu queria ficar ligado, Jim. Tá aqui? Tá aqui, mãe? Deixa eu colocar de uma forma que eu não vou estrangular a bichinha. Não estrangula a bichinha. Rai, você quer filmar eu botando ela lá? Quero. Deixa eu soltar aqui. Vou virar. Foi de meliponicultora. Meliponicultora. Agora, calma, está. Calma aí. Vou pegar a casinha dela. Elas estão ali fazendo baderna. Estão comendo madeira. Estão entrando dentro da gaveta. Aí, vamos devolver a casinha dela. Vai para a casinha. Vai para a casinha. Meu Deus. Aí, gente. Existem abelhas tão pequeninas que vocês nem sabem que existem. Vai para aquela abelha? Como está? Isso é uma abelha. Não confunda com mosquito. É, agora me peça aqui. Deixa eu mostrar. As tias, senão... Ah, vou te dar já, posso? Pode. Deixa eu ver o que ela deu de zoom aqui. Cadê? Vamos abrir outra caixa? Vamos mostrar uma lambiolhos. Olha o tamanho do pitinho dela. Isso aqui é o tamanho de um porta-joia. Eu sempre mostro ela na minha slide. Lambiolhos, ela não lamba os olhos. Ela lamba remelas. Então, tire as remelas. É as remelas. Você viu que ela salva as águias? Salva? Os gaviões. Aham. Como? Tirando a remela deles. Mas não tira até a pandora. Ó. A pandora tem remela, minha filha? Tem. É muito grande. Ó o tamanho. Essa aqui já são... A postura dela é de cachos, ó. Está vendo? É tão pequenina. E tão fofinha. Olha o tamanho da abelinha. Isso produz mel? Não é cupim não, hein, gente. Mãe, essa daí não produz mel? Produz somente pra elas, minha filha. São pretinhas, ó. As branquinhas são novinhas. Que tomam conta da carne. Gente, tem a moça branca. Mãe, essa moça branca. Peraí, deixa eu acabar de explicar. Senão você não deixa. As branquinhas, elas tomam conta e produzem cera pra colmeia. As pretinhas, que já são hábitas a voar e buscar alimento. Chamada de mirim-lúce. Aqui. Peraí, essa daí se chama mirim-lúce? Uhum. Essa aqui, marmelada. Não é o doce, não. Mas é marmelada. Aqui. Nossa, o bico é igual marmelada. Aqui, ó. Essa aí eu tirei pra tia... Não, aqui tem um bichinho aqui. É, uma abelinha. Então. É, mas é uma enxameação. Porque essa aqui eu já tinha tirado a abelinha da Rosângela. Ah, então essa daqui é a bichinha. Ó, gente, você tava com saudade do vendedor de ovos? Olha o tamanho desse pito. Vou lá comprar ovo. Marmelada. Quero comer marmelada. Não é abelha. Você não vai gostar. É tipo uma goiabada. Essa aqui é uma borá. Essa aqui começa, costuma ser... Atacar, gente, quando passa. A mim, não. Mas as pessoas diferentes, sim. Atacar é o quê? Agarrar no cabelo, jogar uma serinha. Mas não é atacar, de matar, nem nada. Essa é a famosa, já tá aí. Que a gente tem em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar, já tá aí, tem. Que que eu fiz? Mora na cidade... Não, Muzinho. Mora na cidade, a Iraí. Guerreira, Mirim Guerreira. Essa é bravinha também, ó. A gente gosta de perto dela. Elas ficam batendo na gente. Se eu for lá, elas vão me dar batidinha, ó. Ó. Mas nenhuma mordem. Nenhuma fica. Sai de perto da borá, né, Rai? Ai, se eu borá... É. Tem duas borá. Ó, ela enrola no cabelo, tá vendo? Para com isso, Rai. Aqui, ó. Vai pra lá. Você quer ficar no meio da borá? Tem uma aqui. Tem não. Tem sim, eu tô aqui. Rai, eu tô filmando agora. Depois ele... Tem nada. Tem sim, aqui. É que ela veio aqui no meio da borá, ó. Borá enjoadinha, não tem jeito. Pois é, não é cupim. Tem uma aqui, ó. Tem iguaçu. Tem mesmo, é um borazinha. Solta. Não vai mais lá perto, não. Sabe por quê? É que eu vou embora. É, porque ela vai entrar em tudo que você... Ela já te... Te carimbou. Ó, aqui ela falou assim... Como é que é que a Raiane... Raiane, você falou o quê? Que ela mora no... Hotelzinho. Ela mora no hotelzinho, ó. Tchau, mãe. Elas vêm, são abelhas do óleo. Se você não deixar a mamãe explicar, já não tá boa de falar. Ela faz a postura, ó. É uma abelhinha só. É igual a Euglosser. Vem, faz, tá vendo as posturinhas dela? Ó, também ela faz dentro de casa. Qualquer buraquinho que ela apareça. Agora vamos lá... Escutar o que eu geralmente escuto. E que me faz tão bem. Que assim, eu não consigo... Eu não tô podendo ficar em sol, em nada. Aí vamos lá. E os gatos, cachorro, faz tudo junto. Tem muita planta florida. Pra que não possa ficar ali. E aqui são as minhas meliponas, ó. Quando eu ando, que elas percebem que eu tô aqui, elas fazem um barulhão. Olha o barulhinho do vento, né? Olha ela. Hoje elas não tão batendo tanto, Rai. Mas eu deixei uma arreblada. Tinha? Tinha. Eu não vi. É muito gostoso escutar esse som delas. Isso aqui me faz um bem. Que eu não consigo explicar o carinho e o amor que eu tenho por elas. Então quando eu vejo uma reportagem do Fantástico metendo pau nelas. Eu quase surto. Aqui os sinos vieram pra cá por causa das dores da minha cabeça. Eles vieram pra longe. Aqui tem mais um pouquinho. Deixa eu virar. Mais alguma. A planta peixinha. Oi? A planta peixinha cresceu. Cresceu? Cresceu. Então é isso, gente. Quando você vê filmagem dos discos das abelhas na horizontal, pode ter certeza que não é abelha com ferrão. Que é abelha sem ferrão. Chame uma pessoa sempre. Não importa se é uma ou se é outra. Vocês chamem o poder público. Quem possa te ajudar pra retirar, pra não matar nem as colmeias com ferrão e nem a sem ferrão. Porque elas estão em extinção. Então vocês irão salvar essas abelhinhas. Sem abelha a gente não consegue viver. É o ser mais importante do mundo. São nossas abelhas. Não existe mais a estufa. Eu não mexo mais com orquídea. Entrei no canal pra falar das abelhinhas. Que foi uma reportagem muito revoltante para nós. Que a gente batalha todos os dias. Ó, floriu lá também. Mãe. Todos os dias. Pra divulgar aqui essas abelhinhas. E que domingo é? Dia da Páscoa. Ó, quem derrubou? Quem derrubou a Rayane? Acho que eu sei quem tá virando eu de boneco e virando o meu boneco. Pinga. Ah, pinga danada. Pinga. Aquele é um conselho. Então, beleza, galera. Então até domingo, né? Domingo você vai aparecer de novo? Vou de coelhótica. De coelhótica? O que será que o coelhinho da Páscoa vai fazer? Ixi, Maria. Como é tradição, todo domingo de Páscoa a gente entra com ela com? Coelhótica. Querendo pegar o coelho. É, o coelho eu acho que ele é grande. Ele é grande? Era grande, né? Era. Não, é grande. Gente, eu não vi essas daqui abrirem. Porque eu tava fazendo desde sábado os procedimentos na cabeça, né? O coelhinho da Páscoa é grande e... Ai, como é que foi o procedimento do butox? Ai, gente, coisa horrorosa. Não posso nem poder nem ir. Então, será que o coelhinho da Páscoa vai fazer a maior pergunta de novo? Não sei. Beijo no próximo capítulo. Beijo no próximo capítulo. Mãe, vamos lá. Vamos lá. Vou botar pra você. Já tá quase na hora. Vamos ver se tem mais alguma... Eu vou me arrumar. É, você que tem que se arrumar. Aqui, chegou no ponto. Ai, doidinha, gente. Aceleração total. Ó. Ela tem que dar o tchau, tchau. Se as plantas não precisam de água, gente. Ó, minha. Ela me diz. Por que muda o jeito de eu colocar minhas cadeiras? É uma raiva. Detece essa fruta aqui. Sai caindo pra tudo quanto é lugar. É o maior nojeiro. Quebrou meus cactuzinhos. Todo ano, né, amiga? Pra quem é velho aí de canal, sabe quanto que a gente gosta de fazer isso com ela. Hum, olha lá quem abriu, gente. Você vê isso? Ah, tem outra lá também. Ah, é igual aquela minha outra lá. É uma tricola. As coisas que abrem agora que eu nem vejo. Vamos ver lá. No painel. Eu não posso ficar muito aqui no sol, não. Abriu também, ó. E eu boto o chapéu ali, ó. Cadê que eu pego? Safadeza. Olha essa. Caraca, essa é bonita. Ai, ai, ai. Quase que foi. Ó. Essa é bonita. Fala sério. Depois eu filme melhor. Depois que ela vou falar. Enquanto ela tá na lábio laranjinha ali também. Enquanto ela não for, não dá pra fazer nada. Ela não deixa. Terrível. Mas olha. Tem vanda até dizer cheio a florida, ó. Ah, mas aquela de lá é mais escura do que essa de cá, ó. Essa de cá, ó. Tá bem assim a caça das flores, hein. Que eu não vi desde sábado, amiga. Sábado que eu fiz um procedimento. Do tal do butox e da infiltração. Aí, olha. Olha. Isso é lindo demais. Deixa eu ver se tem a semente. A Nina falou que tem a semente desse troço nesse negócio de flor. Mas eu não acho que seja flor. Pois eu procuro. Vou lá porque... Senão eu tomo... E os gritos dela... Aqui a pouquinho ali em cima de mim. Ela até é viva. Ó. Aquela que tava grandona pra ver. Eu não sei mesmo, não, o que tem florida. Aquela ali foi bafônica. Eu consegui trazer o laguinho pra cá. Essa começou a crescer. Tá precisando aqui é do jardineiro, de novo. De novo. Elas começam a ficar feias, cai e começa a floração, ó. Eu nem vi anosmo, né. Deve tá com... Pode tá com... Olha, dois brotos. Que não dá pra ver a cor que ela é. Eu fui, hein, gente. Daqui a pouco ela vem. Eu tenho que ir lá cuidar da minha bichinha. Atropicando o pé, gente. Porque os remédios que se tomam pra isso... São anticonvulsivos. Então é complicado. Vou pra lá, não. Tô indo, minha mozinha. Arrumou diferente? Arrumou diferente? A mãezinha tá indo. Dá tchau pra todo mundo. Tchau, tchau. E não mate as abelhas. Tchau, tchau. Não matem as abelhas, cuidem delas, criem abelhas e vai surgir mais a cada hora. E um beijo grande pra vocês e tchau. Até o próximo vídeo. A pista de pouso, eles estão apelidando aí, é pra que fique mais guardiãs, tá vendo? Evita que entre florides. Essa aqui tá. Futuquei com ela mais cedo. Serve de apoio pros pitos. Ó. Essa eu tive que botar aqui porque tava grudando o xaró. Isso é uma luce. Ó o tamanho do pito. Dizem que a luce não faz pito, né? Mas aí tá a prova que faz. E é a luce. Essa eu me mando a saia. E aí tá a prova que faz pito. E aí tá a prova que faz pito.